Tô contigo e não abro ao vivo na tela da EA Sports aqui, direto do Almighty Stadium, jogo de hoje. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado tem o Caio Ribeiro. Que dia é hoje? Estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Qatar. Vamos que vamos, é bom demais. Jogão na tela do FIFA. Copa do Mundo FIFA é competição de tiro curto, Guga. Mais do que jogar bem, o importante é somar pontos já nessa estreia do grupo. Gabriel Jesus, Rafinha. Esse é Rafinha. E eles perdem a posse de bola no ataque. Tocou em Cambi. Vantagem. Continua com o Brasil. E fazem outra falta. Desta vez não rolou a vantagem. Danilo. Tocou em Cambi. Tocou em Cambi. É para desempatar a tensão. Gol! De vôleio sensacional, chicotada na cara dela. Início de jogo. A seleção agora precisa buscar o empate. Entrada limpa, precisa. Retoma na boa. Abubacar. Chupa um motim. Falta. Bola parada para o Brasil. Fred. Danilo. A defesa recupera a posse de bola. Tocou em Cambi. Abubacar. Perdeu. Perdeu. A chance de ampliar, Gaio. Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra. Pode fazer falta depois. O árbitro sinaliza mais três minutos de bola rolando. vai avançando. Vai avançando bem. O Brasil tem arremesso. Se levantar a cabeça, dá para passar. Chico da anel. Chico da anel. Pega firme e o Bolívia não larga. Está aí o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. 12 segundos. Por favor, note. Mr. Moon is in the building. Recomeçou. Bola rolando para o segundo tempo. Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Perde a bola. Opa! Vai conduzindo a bola. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Cara a cara para fazer. É gol! do Brasil para empatar o jogo. Belo gol, sem chance para a marcação. Quando o marcador percebeu, ele já tinha passado o batido. E aí o gol já estava desenhado. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Dividida limpa. Bola roubada. Atenção. Gol! Pressionado, marcado. Ainda assim ele finaliza Caio Ribeiro. E era um lance difícil. A oportunidade surgiu e ele arriscou. Não deu outra. Caixa. Api da arbitragem. Vamos nessa. Segundo tempo. Brasil à frente no placar. Entra bem. Desarma. Roubada limpa. Na moral. Toma. Toma a bola. Na moral. Tô. 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 Afasta mal a bola cruzada. A bola segue viva na área. Ligador. Passe cortado. Brasil erra. Vamos para o jogo. Vantagem. Brasil com a bola. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. Fabinho toma. Sem falta. Dá na cara do gol. Carrega. Dá até para bater. Gol. Glória, glória. É o Gabriel Jesus. Que arrancada sensacional. A marcação foi dando espaço. Ele foi achando o caminho. Mostrando habilidade. Acabou. Deu Brasil. Vitória na fase de grupos. Logo na estreia da Copa do Mundo FIFA. E o resultado é merecido. Eles jogaram com consciência e frieza. Se hoje servir de base, a gente pode esperar grandes coisas dessa equipe na competição. Obrigado. E aí E aí